Bom dia senhores, como vocês notam, eu retirei o rádio que estou parado aqui no estacionamento e para não chamar a atenção de alguém amigo do alheio, eu retirei o rádio, é certo? Mas vou mostrar para vocês o esquema, muito bom, funciona até hoje, tá? Não sei se os carros novos vêm com o esquema, se o nosso vem, tá vendo? Muito bom mesmo. É isso aí, carro antigo, mas aqui está o cinzeiro, mas o esquema funciona muito bem até hoje. Eu acredito que todos os cortes têm o esquema desse, mas o meu, qualquer coisa vocês puxam um fio lá da bateria, do positivo, para a barra dele lá embaixo, certo? E lá tem outro que sai para a lataria do carro, é só isso. Um positivo da bateria e o negativo vocês vão emendar em qualquer ponto da bateria, caso ele não funcione. É muito difícil ter defeito, ok? É isso aí, o esquema dos cortes. Bom dia, senhores. Me perguntaram quando eu estava fazendo um vídeo sobre bateria, aterramento e tal, dizendo assim, onde é o aterramento do carro? Bom, aterrar é o negativo, qualquer parte da lataria, entendeu? Pode-se usar aqui o bloco do motor, que dizem que esquenta um pouco a bainha aqui do aterramento aqui, tudo bem? Mas no meu caso, não esquenta tanto assim, não. Qualquer coisa, vocês aterram ali, ó. Está vendo? Aqui, ó. Certo. Onde na lataria tiver um parafuso, é só torcer ele, colocar e aterrar, entendeu? Qualquer lugar da lataria do carro é negativo, né? O carro é tudo negativo. Logo, o único que é isolado aqui é o positivo. Por quê? Para qualquer ponto da lataria, mas tem qualquer carro, né? Você isola. Então, essa pergunta, eu estava me referindo sobre reforçar o aterramento, aí perguntaram, mas onde é que a aterra? Pode aterrar aqui, no meu caso, aterrei aqui no bloco, está vendo? Ou tu pode aterrar aqui, no caso do esquema dos cortes, ali, ó. Lugar frio, está vendo? Tá? Aqui, ó. Lugar frio. Tá? Você retira o parafuso, dá uma raspada na tinta antes, entendeu? Dá uma raspada e coloca aqui, está vendo? Preferir botar aqui, mas quem não quiser, bota aqui, ou outro lugar que você acha, certo? Onde tem um parafuso e tal, tá? Se você tiver, por exemplo, um pequeno parafuso aqui, bota aqui também, em qualquer lugar, aterrar, ok? Então, aterrar o carro é qualquer parte da lataria do mesmo, entendeu? Pois o positivo é sempre isolado, ok? Então, hoje eu vou mostrar aqui o meu carburo. Das vídeos que eu tenho feito com ele, alguém aqui de passagem, já deve ter notado que meu carro, se fosse o frango, estaria bem depenado, né? Aqui, e está mesmo. Por exemplo, aqui, vai nessa peça aqui, que faz a sucção, o vácuo, para poder acionar, para poder acionar o segundo estágio. Como eu já fiz vídeo dizendo que eu cancelei o segundo estágio, então eu não preciso disso aqui trabalhando, mas ele está bom. Tanto é que quando eu faço o vácuo aqui, ó, tá vendo? Ele funciona direitinho, mas eu fechei aqui para não dar uma entrada de ar, entendeu? Aqui, é o avanço, né? O avanço aqui, ó, certo? Eu tirei o avanço, o meu avanço está travado, eu travei o meu avanço, porque eu achei melhor no meu caso. Quem não quiser fazer, não faça, estou dizendo no meu caso. Então, o avanço também está travado aqui, selado para não entrarar, uma entrada falsa. Certo? O acionamento aqui, da peça que faz o acionamento do segundo estágio também. Eu já fiz vídeo também do canister, certo? Estava jogando pó de tanto velho aqui para dentro. Você sabe, né? O filtro do canister, ele tem carvão ativado. Isolei também, certo? O meu carro, ele pega sem você dar, se você puxar o afogador, entendeu? Aqui era o afogador, mas ele funciona sem afogador. Não sei o de vocês, mas o meu, eu dou partida sem afogador. E esse aqui, esse aqui era um braço do canister. O canister vinha aqui e outro braço do canister entrava aqui, entendeu? Estão todos eles isolados, é isso aí. Agora, estou aconselhando a fazer isso? Não, estou dizendo no meu caso, um carro antigo, com quase 30 anos. Ele foi otimizado, entendeu? Aí vocês podem dizer assim, ah, mas otimizou para pior. Não, ele está funcionando, então para mim ele está otimizado para melhor. Estou pedindo para fazer isso? Não, só estou falando o que eu fiz, tá? Cada um faça, se não der certo, retorna o que era. Ou não faça, entendeu? Então é isso aí. Quando vocês viram o meu vídeo e viram isso aqui, realmente, o meu carbo antigo está depenado. Tá ok? É isso aí. Bom dia, senhores. Hoje é como rebater o banco traseiro do Scott Robert, né? Acho que é igual em todos os Scott, certo? O meu aqui, ele deu um probleminha aqui, desse lado de cá, de modo que ele rebentou. Vou ter que soltar aqui para atirar, entendeu? Mas aqui vocês veem que é essa presilha aqui, ó. Para quem não sabe, é só puxar para cima, certo? E ele afasta, está vendo? Viu? Aí vocês falam, então por que você não rebate o seu agora? Porque essa parte daqui da minha, ele soltou lá embaixo. Vou ter que soltar a tampa para puxar o gatilho. Mas é isso aí. Quem quiser rebater o banco e não sabe, será que alguém não sabe, né? É essa presilha aqui, ó. Então, puxou ela, puxou ela, o banco vem, entendeu? E é um espaço muito grande mesmo. Então, não mostro mais porque essa minha presilha aqui, ela arrebentou lá embaixo, tá? Mas é isso aí. Para quem não sabia, é essa presilha aqui atrás, tá? Certo. Atrás do banco, é essa presilhazinha ali. Puxou ela, ele destraba. Olha. Tá vendo? É isso aí. Tchau.